Furto em oficina no bairro de Fátima, em Varginha. Um morador flagrou a ação de suspeitos invadindo o local. Peças automotivas foram levadas. Aí eu pergunto pra você, vão devolver pra esse dono da oficina as peças? E agora vai ter que trabalhar dobrado pra pagar isso. Não vão, né? Põe no ar. Imagens de um circuito de segurança e de um vídeo que circula nas redes sociais flagraram a ação de criminosos que furtaram uma oficina em Varginha. Veja nas imagens, um homem encapuzado atravessa a rua correndo em direção à calçada da oficina. Um outro rapaz está em cima do portão do estabelecimento quando arremessa uma sacola branca para o homem que lhe dava cobertura. Na sequência, o rapaz pula o portão. Ele também sai carregando uma bolsa com volume. Na sequência, os bandidos saem em disparada. Essas outras imagens mostram os suspeitos carregando sacolas numa rua próxima ao estabelecimento, furtado. Nós conversamos com o proprietário da oficina, que não quis gravar entrevista. Segundo ele, a ação dos criminosos durou cerca de duas horas entre idas e vindas para furtar ferramentas elétricas e automotivas que estavam aqui nesse painel. R$ 3 mil de prejuízos já foram contabilizados e um boletim de ocorrência foi registrado. Triste, triste, triste. Pega para mim, por favor, o impostômetro. Aí eu vou perguntar para o dono da oficina, que deve estar acompanhando aqui.